A administração pública pressupõe que os funcionários públicos e aqueles que servem ao poder público respeitem princípios de moral, ética, publicidade, efetividade e moralidade. A administração pública tem esses princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, aqueles que servem à administração pública e assim à sociedade, os funcionários públicos, os servidores públicos, são considerados expressões do Estado. Quando o funcionário público, aquele servidor público, está sujeito à sociedade, ele também está sujeito a que pessoas que ele conhece no dia a dia na sociedade usem deste conhecimento em desfavor da administração pública. O uso deste conhecimento envolve um particular perante outros particulares, ou seja, um cidadão comum em relação a outros cidadãos, dizer que conhece ou que tem influência perante um servidor ou um funcionário público, em relação a um ato que ele comete, em relação a função que ele exerce. E com esta influência, ele negocia perante outros cidadãos benefícios. Podem ser benefícios monetários, podem ser favores, quaisquer tipos de benefícios pessoais que esse indivíduo vai ter em razão do conhecimento que ele alega, do conhecimento que ele possui e que ele alega vai utilizar. Não há necessidade que ele utilize isto ou mesmo que o funcionário público venha a alterar sua conduta em razão deste conhecimento. Basta ele usar disso perante outras pessoas para conseguir bens, para conseguir valores, para conseguir favores. Isto é ilícito. Isto prejudica os princípios que orientam a administração pública. Portanto, esta conduta configura tráfico de influência, uma conduta ilícita do particular contra a administração pública. Vou dar um exemplo para vocês. Você imagine como funcionário público eu tenho, minha família, eu tenho meus amigos, todos sabem que eu sou funcionário público. Imagina se qualquer dessas pessoas utilizar deste conhecimento, desse dia a dia nosso, para com terceiros para dizer que vai influenciar numa decisão que eu possa tomar, que vai influenciar numa conduta minha ou que pode fazê-lo. Se eu viver nesse estado de insegurança como funcionário público, eu não vou conseguir nem desempenhar minhas funções. Então, eu tenho que imaginar que isto não é o correto ou que isso não é o habitual na sociedade. Isto é o erro. É aquilo que não deve acontecer. Quando acontece, a pessoa que faz isso deve ser punida e não o funcionário público. O funcionário público tem que manter a sua vida sadia perante a sociedade para conseguir permanecer bem perante o serviço público e executar da sua melhor maneira as suas funções. Acontece que ele não está livre dessas situações, porque ele não controla os terceiros que o conhecem. E nem é isso que a administração pública quer. O que ela quer é que os terceiros atuem com a mesma ética, com a mesma moral, da mesma forma que ele, como funcionário público, atua nas suas funções. O detalhe é que nós não temos esse controle e essa certeza. Daí porque vem a lei, vem a legislação civil, vem a legislação penal, vem a legislação administrativa para tutelar, limitar essas condutas para que as pessoas que estão envolvidas ou que conhecem funcionários públicos respeitem esse funcionário público, a seriedade da sua função e a forma como ele tem que atuar na sociedade, não utilizando disso em benefício próprio, já que ele presta também um serviço para a própria sociedade. Esse respeito é importante. O tráfico de influência é uma conduta vedada perante a sociedade. Ele é considerado crime. É um fato típico, antijurídico, culpável. Isto é um crime. Ele está previsto no artigo 322 do Código Penal, como aquela conduta em que uma pessoa, em particular, exige, solicita, usa, pede, em razão do conhecimento que tem a respeito de funcionários públicos, determinada vantagem, determinado bem, determinado benefício. Há pretexto de influir na conduta deste funcionário público. Então, sim, o tráfico de influência é crime e é um crime grave, punido com penas significativas e que merece a nossa atenção. O tráfico de influência é um ilícito, ou seja, um crime. Relacionados à conduta do tráfico de influência, temos várias outras condutas que também são ilícitas ou crimes. Uma delas é a corrupção ativa. Na corrupção ativa, diferente do tráfico de influência, o particular que conhece o funcionário público ou que tem acesso a ele, oferece ao funcionário público uma vantagem ou uma promessa de vantagem, se ele alterar, retardar um ato de ofício, ou seja, um ato típico, um ato que pode ser realizado por esse funcionário público. Esta conduta do particular em relação ao funcionário público, este oferecimento, esta promessa não precisa nem se concretizar. Ela, por si só, já incide no crime de corrupção ativa. Todavia, se em razão desta promessa, dessa atitude do particular perante o funcionário público, esse funcionário público vem efetivamente a retardar um ato de ofício ou alterar um ato dele como funcionário público, como servidor público no exercício da função, esta conduta é mais grave ainda. Ou seja, a pena é mais grave ainda. Nos dois casos temos condutas graves. Só de oferecer, só de levar ao conhecimento do funcionário público a possibilidade dele ter uma vantagem, se realizar uma conduta, este funcionário, uma conduta ilícita, uma conduta ilegal, já é crime? Se o funcionário cede a este oferecimento ou realiza essa conduta dele, funcionário, atrasando um ato de ofício ou alterando um ato de ofício, este crime é mais grave ainda. Ou seja, o particular que fez a oferta vai ser punido de forma mais grave. Outro ilícito relacionado ao tráfico de influência é a corrupção passiva. Neste caso, é o funcionário público que é o autor do fato do ilícito do crime. Neste caso, o funcionário público aceita, cede, se quaduna, ele concorda com o oferecimento do particular, com a oferta do particular. Então, nós temos na corrupção ativa, o particular oferece uma vantagem ou um bem ao funcionário público para que ele realize uma conduta ilícita, uma conduta indevida, retarde um ato de ofício seu. Na corrupção passiva, nós temos dentro do mesmo fato a punição do funcionário público, que aceite esta corrupção, que aceite esta oferta, que aceite este bem e que aí realize, possa ou possa realizar esse ato equivocado, esse ato indevido na oficina pública ou retardar um ato de ofício. Aí nós temos a corrupção passiva. Se o funcionário aceita esta oferta, ele já comete o crime. Se ele, em razão desse aceite, vem a cometer o fato, ou seja, vem a retardar o seu ato de ofício ou realizar um ato indevido, ele comete o crime de forma agravada, ou seja, de forma mais grave. Então vai ter uma pena mais grave ainda. Outro ilícito relacionado ao tráfico de influência é a concussão. O que é a concussão? É o ato do funcionário público, que é em razão da função pública, mesmo antes de assumi-la. Pode ser que ele ainda não tenha nem assumido a função pública, mas esteja em vias de assumi-la. Ele exige vantagem, exige um benefício perante algum outro particular em razão do ato ou da condição que ele terá de realizar como funcionário público determinados atos na administração pública. Este é um outro crime realizado e relacionado ao tráfico de influência. Um último ilícito relacionado ao tráfico de influência é a advocacia administrativa. Neste caso, o funcionário público, valendo-se de sua condição como funcionário público, ele patrocina interesse particular perante a administração pública. O que configura, então, a advocacia administrativa? A advocacia administrativa é o ato, a conduta do funcionário público no exercício de sua função pública, realizando suas atividades como funcionário público, todavia patrocinando, defendendo interesses particulares perante a administração pública. É vedado ao funcionário público fazer isso. Cabe ao funcionário público a defesa dos interesses da administração pública, da sociedade, do Estado. Quando este funcionário público, no exercício diário de suas funções, acaba defendendo interesses do particular na administração pública, ele comete um crime, o crime de advocacia administrativa. O uso de informação privilegiada, ou alguns denominam de inside information, é exatamente a conduta em que o funcionário público que detém uma informação reservada, sigilosa, uma informação que é de interesse da administração pública e que não deve ser revelada a quaisquer pessoas, sob pena de prejudicar a administração pública ou mesmo um particular, usa dessa informação, divulga essa informação ou disponibiliza essa informação a terceiros com o intuito de obter algum tipo de vantagem. A lei de acesso à informação, a lei 12.527.2011, prevê que a publicidade dos órgãos e das informações que estão em órgãos públicos também tem exceções. Ou seja, existem informações que estão em órgãos públicos que são informações sigilosas ou reservadas. Cabe ao funcionário público que detém essas informações, preservar, reservar o sigilo, guardar essas informações. Quando o funcionário público que detém essas informações viola esse sigilo, ele comete um ilícito. Então, a própria lei de acesso à informação diz que há exceção ao princípio da ampla publicidade. Ou seja, existe uma publicidade restrita. No próprio interesse da administração pública e da sociedade, algumas informações que estão nas mãos de funcionários públicos devem ter o seu acesso restrito, a sua publicidade restrita. Quando há esta violação, comete-se sim o ilícito de uso indevido de informação privilegiada. O uso de informação privilegiada, quando realizado por funcionário público, é crime. É violação de sigilo funcional, previsto como crime no artigo 325 do Código Penal, consistente na conduta do funcionário público que revela ou facilita que seja revelada informação sigilosa de que tem conhecimento ou posse em razão da função pública que exerce. É um crime grave, um crime que tem que ser punido porque é uma conduta que pode prejudicar não só a administração pública, mas também a sociedade, que tem esta informação como uma informação sigilosa ou reservada dentro do âmbito da administração pública, dentro da segurança da administração pública. Então, o uso de informação privilegiada é sim crime, e crime grave. As informações privilegiadas para a administração pública são aquelas que, na lei de acesso à informação, estão previstas, listadas no artigo 23 da lei. Ele define e explica bem quais são essas informações. São todas aquelas informações que, de alguma forma, colocam em risco o próprio Estado, a soberania, a sociedade, a população. São diversas informações que, de alguma forma, venham a prejudicar ou colocar em risco a sociedade como um todo ou a administração pública, caso sejam reveladas de forma irresponsável ou de forma irregular. A lei de acesso à informação prevê, em seu artigo 23, as informações que são passíveis de sigilo ou que estão sujeitas a sigilo e reserva em razão destas informações, poderem, de alguma forma, se reveladas de forma irresponsável, prejudicar o Estado ou a sociedade. O artigo 23 diz que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam 1. Por em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. 2. Prejudicar ou por em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. 3. Por em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7. Por em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou a repressão de infrações. 8. Lee queimando a especialização em tornas eram capazes de construir uma pesquisa de infrações. 9. Maravilha! 10.